A atriz e supermodelo Rosia Huntington e Telei decidiu exibir suas curvas em uma série de fotos publicadas nas redes sociais. A britânica de 36 anos posou em cima de uma cama usando um vestido branco de seda com um decote para lá de ousado. Conhecida por Estrelar Transformers, o lado oculto da lua e Medimex, Estrada da Fúria, Rosia completou o visual com joias Tiffany e Q, incluindo pulseiras, um colar repleto de diamantes e três anéis. O post no Instagram, onde a famosa acumula mais de 19,8 milhões de seguidores, conta com seis fotografias, todas no mesmo cenário, com variações apenas nas poses. Os fãs de Huntington e Telei não esconderam a empolgação com as imagens carregadas de sensualidade. Você é tão linda, Rosia, um usuário da rede social escreveu na sessão de comentários. A mulher mais linda de todas, outro exclamou. Deslumbrante, o terceiro afirmou, enquanto mais alguém acrescentou, sempre arrasando.